Olha só o que esse pai fez para conseguir carregar a própria filha. A Ariane, ela tem paralisia cerebral e epilepsia, e por conta disso, ela precisa de cuidar as 24 horas por dia. Meu nome é Eliane, sou mãe de Ariane. A Ariane, ela nasceu aparentemente normal, na gravidez, pelo menos nos exames foram feitos, mas ao nascer, aí foi descoberto que ela tinha sopa, um PCA. E a partir daí foi só desencadeando, uma coisa, outra. Até que tinha um dia que ela estava em casa, tinha cinco meizinhos, tinha cinco meses, aí foi quando deu a primeira crise nela, né? E foi aquele desespero, o hospital, para descobrir o que era, e era uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E mesmo com todas as dificuldades, o Sr. Nivaldo, ele faz questão de estar presente ao lado dela, com todo o cuidado, com todo o amor, e ainda mais, ele não mora na mesma casa que ela. Ele é separado da dona Eliane, mas esses dois, a dona Eliane e o Sr. Nivaldo, se uniram para continuar cuidando da Ariane. O relacionamento dos dois não impede que eles se juntem para cuidar da filha. A vida da Ariane não é fácil, ela mora numa casa cheia de escadas, que torna tudo ainda mais difícil. Imagina o medo da mãe, que precisa socorrer a filha de madrugada, mas ela não tem nem como descer com a Ariane nos braços. E já aconteceu várias vezes de precisar ir na UPA. Gente, é uma dificuldade tremenda. Olha só o tamanho dessa escada. Ai, a gente vê tantas coisas, né? Tantos pais, tantas mães que a abandonam. E quando a gente vê a união tão bonita com os pais de Ariane, assim, não tem preço. E é por isso que nós abrimos uma vaquinha aqui na voa para ajudar essa família. O link está aparecendo na sua tela. Você pode ajudar quanto você puder. E, claro, compartilhe com seus amigos, com a sua família, para que esse vídeo chegue a mais pessoas.